Está encontrando dificuldades em aprender frações? Não consegue aprender matemática para o concurso do MP São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês uma super dica de frações voltadas para o concurso do MP São Paulo. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a nossa dica, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP para esse concurso. Entrando para a nossa lista VIP, você receberá no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Todas as segundas e quintas. Então, é só você ficar atento ao seu e-mail, a caixa de entrada e o spam. Repetindo. Todas as segundas e quintas vai chegar um conteúdo aí para você. Segunda-feira é dia de estudo dirigido. E quinta-feira é dia de resumão MPP. Beleza? Já seria, se fosse somente isso, já seria sensacional. Mas fomos além. Você que está na nossa lista VIP, o lançamento desse curso, preste atenção agora. O lançamento do curso vai ser no dia 24, na quarta-feira. Faremos um mega aulão de lançamento. Só que na véspera, no dia 23, na terça-feira, vai rolar uma pré-venda somente para a galera da lista VIP. E nessa pré-venda, claro, você vai ser contemplado com descontinho, com condições favoráveis. Ou melhor dizendo, um valor bem acessível, um investimento bem acessível, do que você, comparando com o que você vai comprar no dia do lançamento. O que você iria pagar no dia do lançamento. Então, essa condição, esse descontinho, resumindo a história, só vai ser válido para a galera da lista VIP. Por isso que falamos nas dicas, e fica até às vezes um pouco chato, porque chega no dia, passa a véspera, passou a pré-venda, o cara vem chorando. Mas a gente já fala isso, a gente já vem falando, vai esgotar, é só naquele dia. E só para a galera que está na lista VIP. E como é que funciona esse descontinho? Vamos lá. Vai chegar no teu e-mail um link de venda. Um link de venda, vai chegar no seu e-mail. Aí, na terça-feira, você já tem que ficar ligado. Já olhar lá a caixa de entrada e o spam, porque vai chegar esse link para a gente. Caso você tenha entrado para a lista VIP e não chegou nenhum link lá para você, aí você entra em contato com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem a nossa central de atendimento, nosso WhatsApp. É só você falar com a Carol. Beleza? Show de bola? Recado dado? Agora vamos lá. Simbora para a nossa questãozinha. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o lápis e sigo de volta. E está aí. A Unesp adora esse tipo de questão. São operações, na verdade, com números reais. A gente vai somar. Enfim, a gente vai fazer várias operações. E no final, a gente vai usar a ideia da fração. Vamos lá. Olha o que ele está pedindo. Simbora. Em uma pesquisa eleitoral em que foram entrevistados 2 mil eleitores, está aqui, olha. O resultado obtido foi o seguinte. Está aqui, olha. Antônio Falante, 635. João Bom de Bico, 450. Luiz Anesta, 415 indecisos. Aí ele fala, os indecisos em relação ao total de entrevistados são representados pela fração. Então, você vai montar uma fração com os indecisos em cima e o total embaixo. O primeiro que aparece, você que fica enrolado. O primeiro que aparece fica em cima e o segundo que aparece fica embaixo. Beleza? O primeiro fica em cima e o segundo fica embaixo. Então, a primeira coisa aqui, tranquilamente, sem desespero, é a gente encontrar o número de indecisos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar essa galera e depois eu vou diminuir de 2 mil. São operações básicas na matemática. Então, somando aqui essa galera, 5 mais 5, 10, vão 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 1, 10, vão 1. 6 mais 1, 7. 7 com 4, 11. 11 mais 4, 15. 1.500. Lindo. 2.000 menos 1.500, né? Aí já está no sangue, vai dar 500. Então, esse seria o valor dos indecisos. Já vou colocar aqui. Esse seria o valor dos indecisos. Correto? Aí ficou fácil. Como é que a gente vai montar a fração? É só dividir um pelo outro. O primeiro fica em cima e o segundo fica embaixo. Indecisos em relação ao total. Quem é o primeiro? Indeciso. Então, o indeciso fica em cima e o total fica embaixo. Mal de cortes. Vou dar um facão aqui, um Thundercat roa. Cortei aqui. Ficou 5 sobre 20. Aí, tranquilamente, eu vou passar o facão de novo. Eu vou simplificar por 5. 5 por 5 vai dar 1. E 20 por 5 vai dar 4. Show de bola? Olhando lá as opções de gabarito, letra delta. Show, 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 show. Tá aí mais uma dica MPP. Com certeza vai cair uma questão dessa na sua prova. Eu tenho certeza disso. Nós, eu, tanto eu quanto o Renato, nos tornamos especialistas em concurso público na área da parte de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira. Então, antes de colocar aqui as dicas, a gente faz uma análise da banca e vê o que é compatível, em provas anteriores, com o seu edital. Quais são os assuntos. A gente faz toda uma pesquisa para colocar aqui as dicas para vocês. Então, pessoal, cai dentro disso, né, operações com números reais, soma, subtração, divisão, enfim, todas essas disciplinas da matemática básica, porque vai cair na tua prova. Beleza? Recadinho dado? Agora, pessoal, vamos lá, vamos relembrar algumas coisas, rapidamente. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP. Na véspera do aulão de lançamento do curso, que é no dia 23, na terça-feira, vai chegar no seu e-mail um link da pré-venda, somente para a galera da lista VIP. Condições especiais, você vai receber um descontinho. Então, não fique de fora. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Está tudo aqui, ó, as nossas redes sociais, tem o nosso WhatsApp, não deixe de falar com a gente, porque a pré-venda, ela só vai acontecer num dia, na véspera do aulão de lançamento. Então, anota aí, dia 23, vai chegar no seu e-mail um link da pré-venda. Beleza? Recadinho dado, espero ter ajudado. Fiquem ligados aí no nosso canal, cara, que vamos bombardear de dicas e, com certeza, essa dica vai fazer toda a diferença na hora da sua prova. É método MPP na venda. Faz uma tatuagem aqui, ó, método MPP. Beleza? É matemática para passar, é um método MPP. Show de bola? Fique com Deus, um forte abraço. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu!